Informação, entretenimento, fotos e bom humor. Acesse altinhoshow.com.br A nossa reportagem veio a delegacia de polícia de Altinho atualizar as informações dos últimos dias. Tivemos dias movimentadíssimos na área policial. Tentativa de homicídio, tentativa de latrocínio, tivemos elucidação de homicídio, enfim. Uma pauta recheadíssima aqui na depó de Altinho. Ao nosso lado, o competentíssimo delegado de polícia civil, doutor Fernando Elias. Muitas situações, doutor Fernando. Nos passa aí os detalhes dessas últimas broncas em nosso município. É verdade, é verdade, Edgar e todos os ouvintes do Altinho Show. O ano 2019 começou com tudo aqui no nosso município. Apesar das prisões que nós temos realizado, muitos infratores presos, mesmo assim o ano começou com muitos crimes graves, em sua maioria tentativas de homicídio e um homicídio consumado. Mas graças a Deus e ao empenho da nossa equipe de polícia civil, nós estamos trabalhando forte e estamos elucidando a maioria desses casos. O homicídio consumado já foi elucidado e o autor, no caso, está preso, devidamente preso, que foi uma pronta resposta a toda a sociedade altinense. E em relação aos outros crimes de morte tentados, como falam aqui, a gente também está investigando e temos linhas de investigações em vários deles. De forma específica, no último final de semana, tivemos a bronca, a tentativa de latrocínio, em que um jogador de futebol acabou sendo vítima. As investigações estão bem adiantadas nesse sentido? Existem linhas de investigação nesse caso. Infelizmente, os jovens jogadores foram vítimas da violência, mas a gente está investigando, nós temos uma linha e é muito possível que cheguemos à autoria desse caso em breve. O caso Carlota, que acabou também sendo vítima da violência. Carlota, como assim prefere ser chamada, foi vítima de uma violência, uma briga em barco, que desagou em uma agressão física. Uma tentativa de homicídio, ela foi vítima de cinco facadas em regiões vitais. Mas também nós identificamos a autoria, já prestou depoimento e vamos dar prosseguimento a esse inquérito. Recentemente, um popular foi vítima com um tiro em uma das mãos. Isso. Também houve outra situação de que um sujeito que, inclusive, é investigado por crimes graves, dentre eles tráfico, homicídio também, foi vítima de uma tentativa. Sabemos que quem entra nesse mundo do crime, e sobretudo do tráfico de drogas, o caminho é sempre ou cadeia ou caixão. E no caso dele, tentaram colocar no caixão. Só que as investigações também estão fluindo nesse caso e provavelmente conseguiremos chegar à autoria com êxito. Uma equipe que trabalha de forma exitosa, os policiais aqui juntamente com a sua coordenação nessa DEPOL. E para que o sucesso continue, é importante também continuar a participação da população ajudando para que os homicídios, os delitos, venham a ser elucidados com a máxima brevidade. Isso. Como a gente sempre fala aqui na entrevista do Altinho Show, a contribuição, a colaboração da população é muito importante. É importante dizer que a identidade das pessoas que colaborarem fica em sigilo total e absoluto. A pessoa passe a informação que isso não chegará ao conhecimento de quem quer que esteja sendo investigado. Nós, da Polícia Civil, precisamos trabalhar, sobretudo, com a informação. Então, se você quer um Altinho mais seguro, você precisa nos ajudar a ajudar você. Obrigado.